Olá, eu sou a professora Andrea. E eu sou a professora Bruna. Hoje nós teremos a aula 7 de língua portuguesa. Mas, antes de iniciarmos a nossa aula, eu quero lembrar e saber. Vocês já lavaram as mãos hoje? Eu já lavei minha mão antes de começar a aula. Eu também lavei bem as minhas mãos com bastante sabão. Olha só, vocês vão ter que separar alguns materiais, assim como nas outras aulas. Você vai separar aquele caderno ou a folha que você já está usando, lápis preto, borracha, apontador, lápis de cor, pode ser também giz de cera. O que tiver em casa. O que você tiver. E também, professora Andrea, alfabeto móvel, que eles confeccionaram junto com as outras professoras. Exatamente. Nós vamos utilizá-lo também, tá bom? Então, assim, nós vamos dar um tempo para vocês separarem esses materiais. Quem ainda não lavou as mãos, aproveita esse tempinho e dá uma boa lavadinha que nós logo vamos retornar, ok? E aí 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 Muito bem, agora que vocês já separaram Todos os materiais E aí Uma brincadeira Adoro brincadeira E aí 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 Então vamos recordar um pouquinho da aula anterior A professora Luciana e a professora Cris fizeram uma aula muito legal Elas falaram sobre o livro Beleléu e os números O Beleléu é muito bagunceiro e elas organizaram a bagunça do Beleléu junto com vocês Lembram que tinha um coelhinho Um espelhinho E um galhinho Lembram dessas três palavrinhas? Professora Andréia Você é bagunceira ou é organizada? Ah, eu sou muito organizada, professora Andréia Ah, muito bem Às vezes até faz uma bagunça ou outra, né? De vez em quando Então tá bom Então Tinha o coelhinho Vocês lembram como que se escreve coelhinho? Olha lá Coelhinho Depois Tinha o espelhinho Espelhinho E daí tinha um galhinho lá na mão daquela pessoa Galhinho Essas três palavras Elas têm coisas em comum, né professora Bruna? Sim É, ó Coelhinho Coelhinho O final Inho Espelhinho Também tem o final destacado lá Que tem o mesmo som do final do coelhinho E o galhinho Que também tem o som final igual das outras duas palavras Muito bem Então o que será que essas palavras têm em comum? Coelhinho Espelhinho Galhinho Essas três palavras, elas rimam Elas rimam Porque o som final é o mesmo Exatamente Vocês também tiveram que escrever outras palavras Que iniciem com a mesma sílaba da palavra espelhinho Qual que é a primeira sílaba da palavra espelhinho? A primeira sílaba é Es Vamos ver como é que fica Espelhinho Tem quatro sílabas Mas a primeira é Es Então Nós temos que escrever, né? Vocês têm que escrever Têm que escrever porque nós também fizemos Palavras que começam com Es Vamos ver quais foram as palavras que nós escolhemos Escola Claro, a gente está morrendo de saudade da escola Sim Escova Escova Pode ser de cabelo De dentes De dente, escova Que a mamãe usa lá pra limpar a casa Espada Espinho Tem que tomar cuidado Sim Então agora que nós já recordamos a aula anterior Eu vou propor pra você, professora Bruna, um desafio Pra mim E pra vocês de casa também Ufa, assim eu fico mais aliviada Então nós, vocês, junto comigo Vamos fazer o desafio da professora Andréia Então explica pra gente que desafio é esse É um desafio muito legal Aposto que vocês todos já conhecem Você conhece, professora, o jogo da forca? Jogo da forca Eu já brinquei Em casa e na escola também Então vamos ver Explica pra gente, por favor O jogo da forca é muito simples A gente vai precisar de um papel Que a gente vai desenhar como se fosse uma forca E ele tem uma palavra secreta Então olha lá na tela, presta atenção Então agora nós vamos ver quantas letras tem a nossa palavra secreta Então olha só Nós precisamos juntos descobrir que palavra é essa Eu quero saber quantas letras são Então são lá Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Então, professora Andréia, é uma palavra com sete letras Exatamente Isso Mas também precisamos de uma outra coisa para nos orientar no jogo da forca Que é o alfabeto Vocês lembram que nós já construímos o alfabeto? Vamos relembrar? Então assim, vamos ver se tem todas as letras aqui Para a gente não errar a palavra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ok Estão todas as letras aqui Quantas letras mesmo tem o alfabeto? Lembrando que o alfabeto tem 26 letras E com elas nós construímos qualquer palavra Agora eu não entendi uma coisa Nós temos que descobrir qual é a palavra secreta? Ok Nós temos que usar as letras do alfabeto? Ok E o que significa isso aqui? Então é o seguinte Você vai me dizer uma letra qualquer Qual você acha que tenha na palavra? Tá Se essa letra tiver na palavra Ela vai aparecer lá Caso ela não tenha Vai aparecer Um bonequinho Partes dele Se você errar Vai aparecer uma cabecinha Se você errar novamente O corpo A ideia é o que? Você terminar de construir A palavra Antes que o bonequinho fique completo Ah Nós vamos nos dedicar E nós vamos conseguir Será Eu escolhi uma palavra Muito legal? É E por que você escolheu essa palavra? Porque essa palavra Ela vai estar na nossa aula Ah Entendi Então vamos brincar? Vamos lá Lá na tela Vamos acompanhando Professora Bruna Você vai escolher Uma letra agora Ah A primeira letra do alfabeto Que eu vou escolher Me ajudem crianças É a letra A A primeira letra do alfabeto Lembrando que o A É uma vogal, né? Será que tem a letra A Na nossa palavra secreta? Vamos riscar a letra A Para a gente não se confundir E falar novamente Olha só A cabeça do boneco Isso significa Que não tem a letra A Na palavra Ai meu Deus Nós não começamos muito bem Esse jogo Mas está tudo certo A gente vai continuar Então agora Você vai escolher Uma outra letra Então se a vogal A letra A Não tem Eu vou escolher Uma outra vogal Letra E Vamos ver Se tem a letra E Olha só A letra E está lá Vou riscar ela Do alfabeto Para eu não esquecer E ela está Na segunda letra Da palavra Ai agora Eu estou gostando Já acertamos Uma letra Muito bem Será que você consegue Descobrir qual é a palavra Apenas com uma letra? Não Com uma letra Não tem como Agora faltam seis Então me diga Outra letra Letra G Letra G Será? Olha só Estamos com sorte Mais uma vez Vocês acertaram Vou riscar lá a letra G Para não confundir Mas ainda Não consigo saber Qual é a palavra secreta Então vamos continuar A próxima letra Letra M Será que nós temos a letra M? Ai tomara Risquei lá Então eu acho É um sinal que Não temos a letra M O nosso bonequinho Já ganhou o corpo Lá de palitinho Então nós acertamos Duas letras Letra E Letra G E erramos Duas letras Já tem a cabeça E o corpo do boneco Então vamos nos concentrar Vamos lá Falem mais uma letra Dá uma olhadinha Na palavra Ai pessoal Qual será que você escolheu? Qual que vocês estão escolhendo aí? Pergunta para eles Bruna Pois é Eu acho que eu ouvi alguma Letra O Será que nós temos a letra O? Olha só Temos uma letra O Que veio acompanhada pelo quê? Por um acento? É isso? Como que fica então? Então não é O É O E temos mais uma letra O Uma, duas Então nós temos O E temos O É isso? Isso Vou riscar lá no meu alfabeto Para eu não esquecer Ok Então agora nós temos Uma, duas, três Quatro letras Que nós já descobrimos E O G O Hum Passou alguma coisa pela minha cabeça Mas eu vou tentar falar outras letras Antes de falar a palavra que eu acho Pode ser que eu esteja errada Então vai lá Me diga mais uma letra Próxima letra que eu vou escolher Letra R Será que tem a letra R? Olha só a primeira letra da palavra Tá muito fácil agora Eu vou riscar ela lá no alfabeto Hum, eu tô achando que eu vou acertar Eu e eles, né? Porque é tanta ajuda que não tem como a gente errar Próxima letra U E Olha só Já risquei ela Então é sinal que não tem essa letra na minha palavra secreta Olha o bracinho do boneco Eu tenho lá R E Que fica Rê Então é assim que começa a palavra Nós já temos uma sílaba Então a palavra começa com Rê Depois temos Depois temos G O Ah, eu acho que eu tô descobrindo Eu vou falar uma letra Que tem Tenho certeza Letra I Ah, então vamos ver Lembrando que a letra I é uma vogal, né? Olha só E não é que tinha mesmo? Acertamos Eu acho que eu descobri Vamos olhar lá Rê Depois O G I O G I Fica G Então tá Rê O G O Ah, professora Andréia Só falta Uma letra E sabe qual é? Eu acho que você já descobriu Assim como eles lá em casa também já descobriram Sim É a letra L Vocês sabem qual é a letra L? Vamos Acharam no alfabeto a letra L? Olha só a letra L E era essa palavra mesmo Qual que é, professora Bruna? Rê Ló G O Relógio Muito bem Então Vocês gostaram do desafio? Você gostou, professora Bruna? Eu gostei muito Nós fomos muito bem Parabéns Vocês acertaram a palavra secreta Mas vamos recordar umas coisas aqui Sobre o nosso jogo Todos os jogos têm regras Então para jogar O jogo da forca A gente precisa saber Quantas letras tem a palavra secreta Precisa de uma dica Sobre o que vai ser essa palavra A nossa dica foi Que era uma palavra que nós iríamos usar na aula de hoje Então, ó Vocês já fiquem atentos Que nós vamos ver agora Aonde que nós vamos usar a palavra Relógio Vamos lá? Aqui nós temos vários tipos de relógio Temos o relógio de parede Fica lá na cozinha No escritório Cozinha, escritório Sim Na sala de aula também tem relógio Sim Despertador Você gosta do despertador? É Mais ou menos Às vezes quando a gente está lá Num sono profundo Ele toca E é bem alto o sono do despertador Para acordar, né? Para despertar a pessoa Temos o relógio de pulso Olha, eu também tenho o relógio de pulso E temos o relógio digital Esses são alguns tipos Claro que tem outros tipos de relógio Que também nós vamos ver mais para frente Aqui em Curitiba Olha só Nós temos alguns relógios bem importantes Que fazem parte da cidade Você quer falar sobre eles, professora Bruna? Eu quero Agora, nesse momento Nós não estamos podendo passear por Curitiba Né? Então nós vamos observar nas imagens E quando tiver tudo certinho já Quando vocês forem passear Vocês podem lembrar Desses relógios que vocês estão vendo aqui Que estão espalhados pela nossa cidade Tá bom? Esse aqui é o relógio das flores É um relógio muito lindo de se ver Esse aqui é o relógio que fica na Boca Maldita Olha lá A Boca Maldita, ela fica numa praça muito importante de Curitiba É lá numa praça Osório Lembrei o nome Quase que me fugiu Nós temos aqui também O relógio que fica na Catedral de Curitiba É muito lindo esse lugar E temos aqui também O relógio de sol Então esses são alguns dos relógios Que nós temos espalhado pela nossa cidade Eu estou com uma dúvida Será que a gente consegue usar o relógio de sol Num dia que não tenha sol Que esteja chovendo? Será? Não dá Porque ele precisa da sombra do sol Exatamente Para marcar as horas Mas ele está lá Bem bonito Então agora professora A gente já jogou a forca E a palavra secreta era relógio Falamos de relógio E o que você acha de a gente aprender A construir a palavra relógio? Com certeza Lembra aquele alfabeto móvel Que nós já construímos? Então agora vocês vão Juntos com a gente Separar as letrinhas Da palavra relógio Então eu tenho aqui Vamos lá? Me ajuda aqui professora Deixa eu ver Letra R Letra E Relógio Eu lembro que tem A última era a letra O Ixi, você achou todas já? Ah, eu achei Até que foi rápido Porque eu estou com a palavra relógio Na minha cabeça Olha, você esqueceu do acento Porque relógio Lembra que tinha um O Que tinha acento? Por favor, põe um acento aí Você pode segurar pra gente Esse aqui, por favor Claro Enquanto nós vamos escrever A palavra relógio Ah, eu tenho um despertador Aqui, eu vou colocar pra ficar mais bonito A gente não esquecer Que nós vamos escrever relógio Então tem aqui Um modelo despertador E um relógio de pulso Para escrever a palavra relógio A primeira letra é a letra R Eu lembro que nós escrevemos lá Letra R Então, se você já conseguiu Já separou Localizou aí no seu alfabeto móvel A letra R Arruma aí Aonde você está Letra Agora vem a letra Qual que é a primeira sílaba? Re R R com E Muito bem Letra E Então eu tenho aqui A letra E Então já formamos A primeira parte da palavra relógio Depois Ló R Ló Ló Eu acho que foi a última letra Que veio no jogo da porca R Ló Ló Ah, é verdade Veio duas vezes, né? Só que essa é diferente Ah, não Errei Lembra? Ah, é verdade A letra L A letra L Eu já estava me esquecendo Letra L E depois da letra L Veio uma vogal Uma vogal Mas essa vogal Tinha uma coisa diferente Ela não veio sozinha Ela tem Um acento Aqui, ó A gente vai colocar E como que fica o som dessa vogal com o acento? Fica Ló Porque o O com o acento fica O Então ficou Rê Ló Rê Ló Gi 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 Letra G Letra G E G E G com qual letra faz G? Gi I I Rê Ló Gi O O Sobrou a letra O Então Quantas letras eu preciso mesmo para escrever relógio? Conte Uma Duas Três Quatro O acento vem junto Cinco Seis Sete Sete letras Lembra que eu falei que a palavra secreta do nosso jogo tinha sete letras? É a quantidade de letras da palavra relógio Então agora nós aprendemos que relógio tem sete letras E se nós formos separar em sílabas, partes da palavra Sílaba, a gente vai lembrar que é a quantidade de vezes que a gente abre a boca para falar a palavra Então vamos ver? Vamos lá Rê Ló Gi O Quantas vezes eu abri? Quatro vezes Quatro vezes eu abri a boca Então olha lá Rê Ló Acento vem junto Gi Opa, desculpa aí Segura aí que está andando Uma sílaba Duas Três Quatro Rê Ló Gi O Muito bem, professora Uau, quanta coisa a gente está aprendendo com essa palavra aí Será que está tudo certinho o que a gente fez? Então agora nós vamos ver lá na tela Como que se escreve, né? Se está certinho, se a professora Bruna conseguiu fazer tudo certinho Então vamos ver lá na tela, né? Como que se escreve a palavra relógio A primeira letra é o R Com o E Forma o Rê Daí vem o L O Com o acento que fica O O G O I E o O Vamos contar quantas letras tem a palavra relógio? Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Então a palavra relógio Ela tem sete letras Agora nós vamos contar Quantas sílabas tem a palavra relógio? A primeira sílaba é o Rê Daí vem Ló Que é o L com o O Gi A letra G com a letra I E o O Vamos contar então quantas sílabas tem? Uma Duas Três Três Quatro sílabas Olha lá Então a palavra relógio tem sete letras E quatro sílabas Então Agora que a gente já aprendeu A escrever a palavra relógio A gente já viu quantas letras tem E quantas sílabas tem Nós vamos fazer um registro no caderno Então Peguem o caderno de vocês Que vocês já separaram aí E vamos escrever lá A data de hoje Data O que mais? Nós vamos escrever que nós estamos na aula Qual aula, professora Andrea? Aula sete Aula sete Muito bem Aula de? Língua portuguesa Tá ficando fraco Mas depois eu vou colocar pra eles na tela Pra eles copiarem bonitinho Ah, verdade Só pra mostrar aqui Eu vou separar aqui Porque acabou o meu espaço Na linha de vocês No caderninho Se tiver espaço Vocês continuam Até o final da linha E o que nós vamos registrar? Então Nós vamos registrar A palavra relógio Então eu vou escrever lá Deixa eu ver se tem alguma outra cor aqui Re Ló Gi O O que mais? E vocês vão colocar que tem Quatro sílabas Quatro sílabas Ah, eu vou escrever Tá Vou escrever embaixo, tá? Porque aqui vai ficar muito apertado Quatro Então eu vou colocar o número quatro E vou escrever a palavra sílabas São as partes da palavra, né? Isso Quatro Sílabas Então eu vou pedir que vocês peguem também O lápis de cor de vocês E nós vamos contornar Cada uma das sílabas da palavra relógio O re O re Pode usar a cor que vocês tiverem Eu vou usar verde Re O ló Ló Se vocês quiserem usar cores diferentes Podem usar O gi Gi Eu vou usar mesmo E por último, a última parte A última sílaba O o Ficou bem colorido Ficou bem colorido Vocês podem deixar bem colorido De vocês em casa também Então agora Nós vamos dar um tempo Para vocês copiarem no caderno de vocês Nós já retornamos Música 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 Vamos lá. 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 Tic, tic-tac. Tic, tic-tac. Tic, tic-tac, 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 tic-tac. Tic, tic, tic-tac. Tic, tic-tac, 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 tic-tac. Tic, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Depois que um tic-tac, 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 tic-tac. vocês? Pode ser do tic-tac e pode ser algum outro trava-língua que a família conheça, o irmão ou vocês já saibam também. Esse do tic-tac eu estou aprendendo ainda. Olha lá. Então, você pode brincar com um amigo. Você conhece algum outro trava-língua? Conheço. É? Sabia que o sabiá sabia subiá? Nossa! Eu conheço três pratos de trigo para três tigres tristes. Muito bem. Rápido, né? Mas eu treinei muito. Agora eu tenho que treinar do tic-tac. Então, agora que a gente já trabalhou bastante, vamos ver se a gente conseguiu cumprir tudo que a gente prometeu na nossa rotina? Então, vamos lá. Recordando a aula anterior. Fizemos isso, professora? Fizemos. Organizamos lá a bagunça do beleléu. E o desafio? Vocês gostaram? Adoramos o jogo da forca com a palavra relógio. Muito bem. E a atividade? Sim, separamos em sílaba a palavra relógio. A brincadeira? Do trava-línguas. E a atividade que a gente deixou para a próxima aula, que é o desafio que vocês vão desafiar alguém da família. E eu estou desafiando você, professora Bruna. Próxima aula, eu quero você com trava-língua na ponta da língua. Nossa, que difícil. Mas eu vou treinar bastante. Então, até a próxima aula. Tchau! Tchau!